Brasília. Algo cheira mal na capital do país. A CPI abriu a caixa preta do BNDES e mostrou a sujeira. Tentaram abafar, mas não deu, parceiro. Tem gente séria na política. Eu hoje estou aqui há quatro horas sentada, mas eu realmente estou me sentindo muitas das vezes como uma palhaça. Eu estou aqui, entrei na política, saí da minha linha de conforto para realmente mudar esse Brasil. Esse Brasil que está aqui hoje pedindo socorro com 14 milhões de pessoas desempregadas. E gente séria não ia mesmo deixar barato. Foi atrás, investigou e mostrou que o esquema de corrupção no BNDES começou dentro de casa. O banco pagava comissões a seus funcionários para, digamos, estimular os empréstimos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, ele dá bonificação para os seus presidentes e diretores a respeito da sua lucratividade, da sua movimentação financeira anual. Todos os funcionários do banco, na negociação com o sindicato, recebem, às vezes, além do 13º, uma negociação que vai, ah, mais dois salários, mais três salários e tal. Aí abriram a porteira. Para os amigos do rei, tudo. Mandavam e desmandavam no BNDES. Mas na CPI, não. Foi até o BNDES. O BNDES é tão rigoroso que rechaçou a ideia, embora gostando. E quem rechaçou foi eu, então, o presidente Luciano Coutinho. Porque as coisas que o senhor falou aqui, sinceramente, é uma vergonha. Então, a gente tem que tratar esse assunto com muita responsabilidade. Tem a palavra para a resposta. Acho que a senhora tem total razão. Fisgaram muita gente de peso que tentava explicar o inexplicável. A falta de critério para liberar tanta grana. Bom, o senhor falou aqui várias vezes a respeito da questão dos riscos, né? E existe um padrão internacional, como o senhor explicou aqui para os nossos colegas, a respeito de 1 a 7. É um padrão internacional. Os aportes que foram feitos, por coincidência ou não, são todos com países, Venezuela, Cuba, Moçambique, com risco 7. Por que o banco, principalmente na gestão do senhor, faria aporte e investimento nos lugares que teriam mais risco? Deputada, eu não... Todos os outros países, foi dado um prazo de 100 meses, 150 meses. Cuba teve 300 meses. Por que Cuba teve um valor a mais, sendo que ela era risco 7? E por que ela teve 300 meses para fazer o pagamento? Eu me reservo direito, porque eu não consigo lembrar. Bom, então eu vou trazer um caso concreto. A utopista nacional de Cuba, segundo informações contidas em relatório do TCU, houve uma liberação antecipada de créditos pelo BNDES para a empreiteira Odebrecht. O BNDES não recebeu nenhum relatório comprovando que a obra existia ou que estava em execução. O que foi liberado? E o que é que o senhor fez para que continuasse sendo liberado e o senhor não tomou nenhuma atitude para que se fosse comprovada a utilização desse recurso? E quando a fiscalização aperta, não dá para escapar. Deputada, eu não tenho como, nesse momento, lhe esclarecer de memória, eu não posso saber. Eu fico assim me perguntando algo assim que para mim é algo que eu gostaria de entender. Porque o senhor falou tantas vezes de risco, análise de risco, Venezuela e Cuba tem 2.300 em atraso com o BNDES. Aí, cadê a responsabilidade desse banco? Então, parceiro, deram nomes aos bois. Quem mandava, apareceu. Qual era o nível de influência direta do Ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, Casa Civil, do Ministério das Relações Exteriores e outros órgãos do Poder Executivo nas operações do BNDES? Interferir num processo específico de concessão de crédito e tal? Não. Não. E a resposta é não. Não houve interferência indevida nunca em nenhum, até porque eu não permitiria isso. As desculpas de sempre não colam mais. Quem que faz parte da CAMEX? Quem que faz parte? Casa Civil, Ministério da Fazenda, o Ministério Planejamento, o Ministério Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o Ministério de Relações Exteriores, não me falha a memória. São exatamente os que eu pedi. Então, a CAMEX tinha influência e esses ministros não. É isso? Como que é isso? Caíram as máscaras. A CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, não devia mandar no BNDES, mas mandava. E quem davam as cartas na CAMEX? Os caras do PT. Lula, Dilma. Eles tinham a chave do cofre. Eram os donos da bola. Eu quero entender como que é essa questão da seguradora. As instâncias maiores já tinham aprovado a operação. Ela não estava perguntando para a gente se queria aprovar ou não. Não estava perguntando para a empresa contratada qual era a nossa opinião. Ela está falando o seguinte, eu já aprovei. Você enquadra. Eu quero que o senhor me corrija. Eu espero que eu esteja errada. Mas o senhor está dizendo aqui, então, que a CAMEX falava assim, enquadra a seguradora que era contratada também com dinheiro público. Ela foi omissa e simplesmente só aceitava a ordem da CAMEX. A gente não tinha o que fazer. Ele é o contratante. Vamos dizer ali, vocês faziam uma vista grossa. A palavra vista grossa não é isso. Então, qual que é a palavra? A palavra é que a gente não era consultado. E por que vocês eram pagos? Com o BNDES na mão, essa turma fez festa. Regras e regras. Eles passavam o trator por cima de tudo. O senhor trabalhou de 2001 a 2006. E depois o senhor foi trabalhar onde? Na Odebrecht. Quem que chamou o senhor para trabalhar lá? O senhor Carlos Napoleão, que era pessoa de contato na época da SBCE. Como que o senhor conhece o senhor Carlos Napoleão, que era a pessoa responsável pela Odebrecht, e o senhor dentro de uma sala analista, para mim, era uma pessoa que teria que ser bloqueada. E a gente percebe que tem uma relação bem estreita entre o senhor e o senhor Napoleão, um de um lado do balcão, o outro do outro lado do balcão. Era parte do trabalho escutá-lo. E era parte do trabalho ele também escutar, que o senhor estava almejando um outro trabalho, querendo sair de lá. Mas é o que aconteceu, né? Aconteceu. Exatamente. O próprio CCR deixou de ter o amparo do Banco Central como garantidor. era a raposa tomando conta de galinheiro. Não ia mesmo dar certo. E o senhor, como analista, não questionou isso? Não cabia a mim questionar. Ah, não? E o que o senhor tinha que fazer? Tomar o parecer do risco do país, fazer a precificação... Mas se o senhor está falando que o risco do país, o senhor tinha que analisar, o Banco Central diz que sai porque não concorda do CCR, que o que o senhor fazia que não cabia o senhor a questionar isso? O senhor pegou e ficou assim que nem um tampa-olho e fez o que quis. Eu não podia... Eu não tinha o que me manifestar e o que influenciar em relação a isso. Então o senhor está confirmando que o senhor Fernando ontem falou que o senhor tinha que enquadrar de qualquer maneira e então o senhor enquadrava. É isso que o senhor está me dizendo. Nós temos aqui o relatório sem nenhuma conclusão e o senhor acha isso normal? É... não acho normal. E por que que se fazia desse jeito? E o senhor assinava dizendo assim que estava sem conclusão? Não me lembro do detalhe. Vocês estavam sendo pagos para fazer uma análise de risco. Aconteceu isso que o senhor falou. O senhor não faz análise. Assina sem conclusão e o senhor acha que não é normal. E o que que o senhor acha que eu devo achar do senhor? Aqui a gente não está brincando, não. Aqui terá sim CPF e identidade e digital. Para disfarçar, tentaram até dar outro nome para o velho Toma Lá da Cá. O que que significa o ativo político? E quais são os nomes dessas pessoas? O nome dessas figuras que faziam parte desse ativo, eu conheci um Palocci lá numa antessala lá da JBS, o Vacari, que sempre frequentava lá. E conheci uma vez o Luciano Coutinho na sala da presidência da BNDES, numa reunião que eu era um dos sócios da Eldorado. Então o senhor está me dizendo que o ministro Antônio Palocci estava na antessala da JBS? A coisa estava muito escancarada. Um dia a vaca ia para o brejo. E o senhor não vê nenhuma correlação da fusão do JBS com a Bertin em relação a esse ativo político? Eu vejo um caminhão. O Brasil, meu chapa, vê um camburão. Não demorou muito e a CPI achou algo suspeito no BNDES. Era a CAMEX. Abriram e fedeu mais ainda. Já era costume a senhora aprovar, ou a CAMEX aprovar, o valor do empréstimo, do financiamento, sem ter visto o estudo de viabilidade? Não tenho conhecimento desse projeto. Pois é, mas a senhora está aqui. Não tenho conhecimento desse projeto. A senhora participa de uma reunião e não sabe? Não sei do que se trata. Qual é a função da senhora, como secretária executiva da CAMEX? Qual era a função da senhora, a atribuição da senhora? Assessorar o ministro. Recebíamos todos os pleitos. Mas aí a senhora tinha todas essas atribuições e passa um, que é um porto aí, um porto de Mariel, virou conhecido, né? Ele não fez nenhuma assessoria ao ministro, dizendo que não tinha nenhum estudo de viabilidade? Tinha um comitê com representantes especializados nesse assunto. Eu estou assim, querendo entender, porque a gente vai... Nós vamos lá para o BNDES e nós ouvimos, literalmente, o presidente e os diretores falando que tudo vinha da CAMEX. Aí chega a pessoa que é responsável para dar assessoria ao ministro e fala que é da COFIG. Interessante isso aqui, porque assim, a COFIG está abaixo da CAMEX. É uma brincadeira. O sistema é esperto. Criou uma sopinha de letras para confundir. Mas quem está de olho, não engole isso. É uma brincadeira com o povo brasileiro. Nessa altura do campeonato, a CPI sabia que o jogo era pesado. E os amigos do rei, aqui e lá fora, faziam a festa. Aí tem um outro empréstimo aqui, também, para Cuba, do Porto Mariel, de 230 para 600 milhões de dólares. Não tem estudo de viabilidade econômica. Mas cadê a moralidade nisso? Cadê a moralidade nisso? Nós estamos falando aqui de dinheiro público. O que eu podia fazer para impedir isso daqui? Eu, como mero funcionário da CAMEX... Quem é que mandava? Quem é que decidia? Ah, o conselho de ministros da CAMEX. Então você está dizendo que esses conselhos aqui, que são responsáveis por isso aqui? Total. Total, não tenho dúvida disso. São os ministros da CAMEX. Os dois ministros, Miguel Jorge e Paulo Bernardo. E os demais, não tem outros ministros que assinaram aí também. Foi tanta mágica para maquiar a papelada e liberar grana para o esquema que, por pouco, não transformaram o BNDES num CIR. É o seguinte, é que a gente observa, analisando a história, foi feito um desfalque e mudando legislação. Um parecer técnico dizendo que não é para fazer e o próprio ministro, que era o senhor Fernando Pimentel, falou, ok, vamos fazer. Eles mudaram a lei para dizer o seguinte, não precisa de conta garantida, nós vamos estar garantindo 100% do valor. Agora o senhor falar aqui que não tinha canetada? Tinha sim, porque aqui está mostrando tecnicamente que tinha canetada. O senhor foi omisso. Nas operações que é Moçambique, Angola e Venezuela, nós estamos com prejuízo de 4 bilhões. E o senhor falar que não foi omisso? O senhor tinha currículo, mas o senhor não teve firmeza de falar que não ia aceitar isso. E aqui está claro o esquema, precisava mudar a lei, vamos mudar. Os gatunos que surrupiaram o BNDES só se esqueceram que parlamentar decente não cai em conversa mole. E que CPI não é casa de mãe Joana. Quando o senhor traz que não teve prejuízo, não teve prejuízo porque as tabelas foram todas modificadas e nós temos isso aqui. Para mim isso é novidade, então... Venezuela começou a ter o mesmo risco que Suíça. Bom, porque a gente não conseguia exportar para a Suíça, mas conseguia exportar para a Venezuela. Se provocar, tem troco. Eu sei da competência do senhor, mas não brinque aqui conosco não. O senhor fazia uma risada dessa, falando de 15 bilhões de dólares. E o senhor está brincando com o povo brasileiro. Aqui a gente está sério. Ela entregou para uma empresa que não construiu e dinheiro do povo. E aqui nós tivemos a risadinha do ministro de Estado, na época, brincando com o dinheiro do povo. E nós estamos aí com o prejuízo de 4 bilhões. O que o senhor exportou? O que o senhor exportou? Porque aqui nosso relatório diz que o senhor não comprovou a exportação. Inclusive entregou dinheiro para as empresas da Venezuela, que nem existiram obras. Então me explica como o senhor exportou. Temos que averiguar. Por um ato sem nenhum tipo de análise, o senhor, como ministro e outros ministros, assinaram que esse país se tornaria risco 1. É isso que eu estou dizendo. Quando a lama chega no pescoço, não adianta espernear. Foi adotada uma filosofia que nós devíamos ampliar o nosso comércio exterior para países menos sólidos, que tinham risco maior. Primeira coisa, eu fico muito impressionada de um país adotar uma filosofia sem critério nenhum, sem análise nenhuma de risco, para países que todo mundo não empresta. Primeira coisa é isso. Me impressiona pessoas tão capacitadas colocarem 14 bilhões de dólares na mão desses países. E nós estamos, sim, com muitos prejuízos que desses países 4 bilhões já não foram entregues. A verdade, parceiro, é que meteram a mão em mais de 500 bi. E aí, tanta, mas tanta grana que deixou muita gente sem palavras. Ficarei em silêncio, em silêncio. Permanecerei em silêncio. Permanecerei em silêncio, em silêncio. Quero dizer que uma pessoa investigada como delator deveria, sim, ser obrigado a falar numa CPI. Porque existe um grupinho lá, que ele fazia parte. Tem conversa do senhor Marcelo Miller, que é um procurador, falando como é que eles deviam direcionar o acordo de leniência e de delação premiada. O STF fazer com que esses senhores fiquem ainda acobertados pela lei. Que lei é essa? Mas quando um país protege bandido, alguma coisa está errada. Sabe quem era a pessoa que tratava todos os interesses dos banqueiros? Senhor Antônio Palocci. Seu Antônio Palocci era a pessoa que fazia a negociação com todas essas dívidas. Ele foi com 47 empresas. Ele movimentou nas contas deles mais de 147 milhões. Seu Antônio Palocci foi contratado pelo seu Joesley Batista, pelo seu Francisco, que era a pessoa que fazia esse trabalho de interlocução. Mas o que está tendo aqui é um STF privilegiando, sim, alguns figurões que são os campeões aí de corrupção. O tempo fechou, mas quem estava na CPI não tinha medo de cara feia. Nós estamos diante aqui do senhor Vitor, milionário, que fez a sua fortuna com o dinheiro do povo, milhões e milhões de reais, para comprar apoio de políticos. E nós, deputado Lucas, que estamos entrando aqui, como o senhor disse, da renovação, nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo do STF, nós não podemos ter medo de deputados que estão aqui, antigos, querendo se manter no poder. E fizeram parte, sim, dessa quadrilha. E nós não podemos permitir o STF tentar nos calar. Para surpresa de ninguém, muita gente que mamou nas tetas do BNDES não apareceu para depor. Nós tínhamos convocado Joélio Batista, Wesley Batista, e todos eles recorreram ao STF e eles conseguiram a BESCOR. Mas feio ainda é ir na CPI e fugir da verdade. 64 milhões do contrato que foi feito com a Odebrecht de um bilhão foi exatamente para financiamento de campanha política. O que eu sei, o que me envolveu é mentira. O que tapar o sol com a peneira não resolve. É passar vergonha em cadeia nacional. Houve, sim, um parecer de um técnico dizendo que não era para fazer esse empréstimo Angola. Mas, mesmo assim, foi concedido um bilhão de dólares para a empresa Odebrecht. Então, eu quero entender. É comum uma pessoa representar o senhor e o senhor não está sabendo que ela está assinando, em nome do senhor, um bilhão de dólares assim? É emprestado para uma empresa? O empréstimo não foi feito para a Odebrecht. O empréstimo foi feito para o governo de Angola. Então, seu Paulo, eu posso falar? Ah, então eu acho que o senhor não está sabendo como que é feito. Porque, na realidade, não houve empréstimo para o país. Houve empréstimo, sim, para a Odebrecht. Se o senhor está me falando isso, me surpreende mais ainda. Então, se o senhor está falando que o empréstimo foi diretamente para um país, para mim é muito sério. Esse seguro que o senhor falou que fomos pagos, o senhor sabe de onde vem esse dinheiro do seguro? Claro, o tomador tem que pagar um seguro. Sim, mas quem é que paga esse seguro? O senhor, como ministro de planejamento de quase seis anos, o senhor não está sabendo, mas esse seguro que foi pago é feito pelo próprio país, pelo Tesouro Nacional. E que, infelizmente, é tirado do seguro-desemprego das pessoas. A situação é que o BNDES era segurado pelo dinheiro do povo. Então, além de nós estarmos emprestando dinheiro para uma coisa, nós estávamos assegurando. Eu nunca trabalhei no BNDES. Sim, mas o senhor, como uma pessoa representante da CAMEX, o senhor deveria saber. O que o Brasil sabe agora é que muita gente, dentro e fora do BNDES, se deu bem. Menos o povão, é claro. Quando eu fui confrontado para decidir um desses episódios, eu não dei sinal verde. E as companhias de construção civil fizeram ilícitos? Eu acho que não tem nenhuma dúvida, e como eu digo, não fizeram só nos projetos com o BNDES. Aí foi o depoimento da turma encarregada de deixar certos políticos bem na fita. Foi mais do mesmo. Mais grana, mais mentiras, corrupção. Foi tudo com Palocci. Nunca conversei com o Dilma. Depois, quando ela já era presidente, na campanha de 2014, ela me chamou e disse, é comigo que você vai negociar a campanha, não quero que você fale com ninguém, dá. Eu procurei, estive com ele na casa dele, que era ministro na época, três ou quatro vezes. E lá sim, aqui, Guido, com o Palocci, me dizia, ó, a parte vai ser por fora deste valor que você negociou com a Dilma, a parte é por dentro, a parte é por fora. Mas ela sabia. A Dilma sabia de tudo. E aí falei com o presidente Lula. Ele falou, presidente. Se eu pedir para ir para lá, há uma campanha, factualmente, ganha, mas ele vai perder porque não tem. Dinheiro para pagar a publicidade. Ele, o quanto precisa, um milhão de dólares. A campanha é pequena. Foi quando ele pediu, olha, você entra em contato com o Emílio. Eu nunca tinha falado com o Emílio, é do resto. Fiz um telefonema, meu próprio Emílio. Ele disse, olha, diga ao nosso amigo que precisa tratar disso com o italiano. O enredo desse filme de terror não mudava. Os amigos do poder podiam tudo. Como era chegar no Palácio do Planalto e falar com o presidente, e aí, vamos conversar sobre o gás do Maranhão? Não é isso que eu consigo compreender, como uma pessoa realmente ética. Os fins não justificam os meios. Quer dizer, eu fazia tudo lá no esquema, mas eu pagava, estava tudo bem. A caixa preta do BNDES não é simplesmente o pagamento ou não. Quando a gente fala de Angola, por exemplo, Angola foi empréstimo e que nós já recebemos. Está tendo um pagamento até antecipado. Mas o que foi feito lá foi em prol de um benefício de poucos. Eu estou entendendo a situação do senhor, mas existem, sim, procedimentos da sua conduta que não são tão limpos assim. Então, eu realmente acreditava no princípio de um país democrático, que tem que contribuir. E repito e insisto, pelo tamanho que nós éramos, era realmente uma fração, assim, muito pequena. É, 16 milhões, 1 milhão. Assim, o senhor era bom. Eu vou fazer o seguinte para o senhor. Eu estou vendo que o senhor gosta de filantropia também. Eu estou precisando auxiliar uma comunidade aqui no Distrito Federal. Eu vou contar com o senhor. Se eu der aí 1 milhão, 1 milhão e 12 milhões, o senhor está dizendo que é pouco? Pode deixar que a gente auxilie essa comunidade. Estou precisando construir pelo menos uma 6 creches. Se o senhor quisesse comprometer comigo nisso, por que o senhor está achando que é pouco? Então, eu peço essa gentileza para o senhor. Eu peço essa gentileza. 6 milhões eu consigo construir pelo menos uma 3. Nunca antes na história desse país se viu tamanha mudreta. Aí, parceiro, um dia a vaca ia mesmo para o brejo. Veja o ponto. Todas as empresas frigoríficas deteriorizaram seus balanços. Paralelamente, a JBS tinha aportes em ações. O balanço dele ficava cada dia mais forte. A JBS foi literalmente blindada. A família toda, a Batista, foi literalmente blindada por essa segunda turma. E julgamento de ministros que receberam recursos da família. Nós não podemos permitir que a nossa função de fiscalizadores seja terceada pelo STF. Então, o BNDES, quando faz investimentos em empresas, ele faz motivado por políticas públicas que são definidas fora do banco. O ministério são definidas fora do banco. Então, quando você me fala que você está pensando que a lucratividade é quebrar um monte de empresa para que uma outra empresa cresça no mercado externo, eu não estou entendendo qual é o resultado, qual é o lucro e qual é o banco que tem a sua função básica BNDES. O que houve foi uma quebra generalizada de vários frigoríficos no Brasil para um só, que era o JBS. O senhor ou outros diretores recebiam bônus pelo volume apresentado e trabalhado dentro do BNDES? O banco tem um programa de participação nos lucros e resultados. Na realidade, é a primeira vez que nós estamos ouvindo claramente participação dos lucros e resultados. Com o dinheiro público, com o dinheiro do contribuinte. Como era muita grana para caber na cueca, chamaram quem? O doleiro amigo. Aí a Dinheirama pegou o avião e vai, vai, Brasil. O senhor, em algum momento, o senhor chegou a ver algum desses políticos, não precisa falar o nome, não, ter essa conexão ou o senhor pode me dizer assim que não existe? É tudo uma ilusão. É, raramente ouvi algum político se preocupar realmente com a massa do povo. A coisa está cheirando mal até lá fora. Com o dinheiro fácil do BNDES, compraram frigoríficos dos gringos. Mas americano não vai gostar de ver carne suspeita no hambúrguer deles. Estou aqui na frente do Congresso Nacional americano. Concluímos com êxito uma missão que tem o objetivo de recuperar bilhões de reais do povo brasileiro. Contem comigo e a CPI do BNDES vem sim abrir essa caixa preta. Deus nos abençoe. Então já vou começar a falar direto. Bom, gente, são quase uma hora da tarde. Hoje, dia 15 de outubro. Um dia importante para a CPI. Nós vamos estar começando, iniciando a discussão do relatório. Na hora de votar o relatório e encerrar a CPI, o PT foi mais PT do que nunca. Obstrução, PT, quem mais? PDT. PDT e obstrução? Pessoal. Pessoal e obstrução. Tentaram obstruir tudo para poupar os chefes. E o que nós estamos verificando aqui é deputados, inclusive presentes, que não estão nem votando para dar quórum. Não tem como não indiciar Lula, não indiciar Dilma e um tanto ou outro que nós vimos materialidade digital. Essa CPI sempre se comprometeu de apresentar nome CPF digital. E se livraram a cara dessa turma, tem mais é que reprovar o relatório. Mas também não concorda com a retirada dos nomes e está votando não. Está bem encerrada a votação. Vamos ver o resultado. Aprovado o relatório do deputado Altineu, salvo destaques. Tentaram até fazer um jogo de cena para retirar nomes dos petistas do relatório. Mas foi uma tremenda bola furada. Eu construí politicamente um diálogo com o relator que permitiu eu conversar com a minha bancada, que permitiu eu colocar aqui com o meu líder, com outros deputados, de que a gente excluiria nome desses como esses ex-ministros. Portanto, se me avisasse que não teria acolhida dos ex-ministros da Camex, eu votaria contra esse relatório. mas quem leva esse país a sério não desiste fácil. Nós vamos estar levando esses documentos todos que foram aqui conquistados pelos parlamentares que estavam realmente nas CBI fazendo uma investigação adequada. Nós vamos estar reapresentando esse relatório inicial, anunciando essas pessoas, mostrando outras provas também. Promessa cumprida. E quem ajudou a abrir a caixa preta do BNDES, parceiro, vai ajudar a abrir muitas outras. para o bem desse país. Então é legítimo que tenha essa dúvida, tenha essa preocupação e a gente está aqui para esclarecer o quanto for essa questão da legalidade e da ilegalidade. O fato é, não foi encontrado nenhuma ilegalidade nessas operações ou em qualquer outra operação do BNDES. Será mesmo? Só não vê quem não quer.